A cadeia é a realidade do inferno. Pra ver a segunda notação que dá o presídio central. Hoje no Brasil temos mais de 700 mil pessoas presas. Nós somos o terceiro maior encarcerador do mundo. A ideia é que se deve prender sempre mais e não há nenhuma preocupação em onde esses presos vão ser colocados. Eu já estou há 24 dias aqui. 15 dias. Estou aqui há quase 50 dias sem tomar banho. Como se costuma dizer que o Brasil é o país da impunidade. Não, o Brasil não é o país da impunidade. As prisões brasileiras estão lotadas. Aumentando a taxa de encarceramento você vai derrubar a taxa de criminalidade. Isso não existe. Porque não é verdade que o cárcere hoje detém as pessoas violentas. O cárcere é um lugar para deter a pobreza sobrante de uma sociedade de mercado. Qual é o perfil social de quem está preso? As pessoas abrem uma galeria e você tem 300, 400 homens que estão presos coletivamente. Acho que eram umas quatro, seis camas. Eu falei, quantas pessoas tem aqui dentro? Ele falou, mãe, às vezes a gente tem que pôr mais de 20 caras, 30 caras aqui dentro. Esse grupo de presos coletivo administra esse espaço de acordo com os seus interesses, os seus valores, as suas regras. O cárcere passa a ser a continuidade da carreira criminal. Às vezes entra um trabalhador aqui, entendeu, que não tem nada a ver. Aí sai assaltante, sai, não sai. É azar, é azar, não tem nada a perder mesmo. A gente tá pagando pra piorar pessoas.